Depois do The Ascended, agora a vez de um grupo norte-americano de groove metal melódico chamado Shotgun Facelift. Bora lá conferir, depois eu quero saber de vocês, hein, qual dessas bandas das três do Night Shift Reaction de hoje vocês curtem mais, valeu? Confere lá. Bom, esse aqui é o e-mail que eu recebi da Eclipse Records no dia 27 de setembro, falando aqui do novo vídeo e single Suicide Eyes do Shotgun Facelift. É um grupo norte-americano, o álbum só vai sair em dezembro, no dia 17, produzido aqui pelo Tyler Pilots. E aqui fala, olha, eles são de Grand Forks, nos Estados Unidos, Melodic Groove Metal, produção Kevin Ackley, é o segundo single do segundo álbum da banda, Dakota Blood Stampede, que ainda não saiu, né? Aqui fala mais informações, aqui, sobre a banda e tal. Aqui é a foto do grupo, um quinteto. E aqui todos os links pra baixar os mídias de promoção da banda, os links de redes sociais e aqui o download do álbum completo. Esse aqui eu recebi completo. Muitas vezes eu recebo singles, só o single, né, mas esse por acaso, Eclipse é um parceiro aqui antigo já. Ó, desde 97 os caras existem, eles fazem um trabalho muito bom e me mandaram aqui o álbum completo. E aqui a página, né, o canal deles no YouTube. Tá no canal, aliás, da Eclipse Records mesmo, não da banda, porque é a editora que faz a promoção no canal deles. Tem 7.500 views já, bastante, né, porque foi lançado no final aí, há menos de um mês aí, e tem bastante view. 88 likes, 5 dislikes, e a editora tem 21 mil inscritos no canal. Tem mais informações aqui, eu gosto disso, quando os caras põem todos os créditos, todo mundo envolvido, isso é bacana. Mesmo que seja no YouTube. E dá pra colocar as letras aqui, se você ativar aqui no YouTube, você consegue acompanhar as letras. É, bem esquisito aqui, um cara com um make-up aqui de, sei lá o que, não é zombie, mas o cara tá com os olhos tapados aqui, é meio esquisito. Mas o vídeo deve ser bom, porque as produções deles costumam ser muito boas. Então, bora lá conferir o Shotgun Facelift. É, Facelift é uma, é tipo uma, uma cirurgia facial aí, que é muito comum hoje, que eles chamam de harmonização facial, mas é coitado, esse aqui ficou desarmônico aqui, sem os olhos. Mas, ah, e Suicide Eyes, Olhos Suicidas é o nome da música, então tem tudo a ver aqui, essa imagem não tá aqui por acaso. Então, bora lá conferir o Shotgun Facelift com o single Suicide Eyes. Shotgun Facelift com o single Suicide Eyes. Tala barba. Bem cultural. Tala barba. E at last night A broken man That you raped and left for dear Days are a Noiseless window Graze only Steering back down To rape As that made My left for dear I'll scream Every dream that you Took from Me Shaking against As the gold This is my last confession I Am I So Born and dying Leap 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 E assim, I come deep in dreaming Bleeding place, no escape The blood marks open, it's going dark as still Screams at my nightmares dancing Leave me the pillars I keep The darkest lies, the devil's eyes My brokenness of promise is fulfilled Days are a noiseless window breeze Only staring back down to rapist That made me laugh for this I grieve every dream that you took from me Shaking against the cold This is my last confession Tell I hate myself for not dying It's dark, it's dark inside Me and my suicide voice It's dark, it's dark inside I hate me, I'm all I say what I'm all I say what I'm all It's dark outside Look at the suicide voice Where is the groove? I haven't seen the groove yet I'm still seeing the groove Segurante apareceu no palco 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 Até já Segurante apareceu no palco 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 Obrigado.